Fala galera, Sladebombra aqui, e hoje trazendo a volta da série Monotype, dessa vez vamos voltar aí com Bug, eu sei, amanhã vai sair a série Rumo ao Top 10, tá? Eu só preciso de um pouco mais de tempo pra treinar com os Monotypes atuais, tá? Pra entrar realmente de volta o Rumo ao Top 10, então vamos testar aí, hoje quarta-feira, dia de Bug, mano, finalmente Bug está de volta, mano, tô muito feliz, velho, Que basicamente é um, a gente conseguiu, tudo bem, tá faltando um Armaldo, mas, cara, é simplesmente fenomenal, Shuckleway, Padrão, Webs, Stealth Rock, Coverdance, Folcarona, mano, cara, que saudade da Volcarona, Dessa vez com Feardance, Gigadrain e Psych, Heavy Dirty Boots e Flame Body, mano, Heavy Dirty Boots é o melhor item pra Volcarona ever, mano, Joyce Bend, Scissor, infelizmente não temos Mega Scissor com The Fog, mas, acontece, Acho que eu vou tirar, é, acontece, mas, simplesmente Mega Scissor, excelente, muito bom, junto com Scarf e Herocross, basicamente são os dois bons principais do time, que servem pra enfraquecer, e o Herocross justamente pra limpar, tá? E aí, no caso, o que que acontece? Aí nós temos a Heroconite e o Wacom Berry pra aguentar algum golpe de... elétrico, basicamente, se eu não me engano é contra... Lento, eu não lembro direito o que que é, mas temos Toxic Mirror Coach pra aguentar o golpe elétrico e devolver com Mirror Coach. E, por fim, Focus 7 e Galvantula, também com Stick Web, eu sei que tem um Chocon, mas é sempre bom um Stick Web de fundo, assim, com... Eu comprei de nada boa, Thunder, Bug, Buzz, Energy Ball, é tudo que ela tem, de resto não tem mais Raiden Power, então... Não tem muito o que usar nela, então, bora jogar, vamos testar aí, Monobug... Eu sei, Monobug ainda tá muito fraco a Hazards, se o cara acertou pra Hazards, ele realmente dá problema no meu... Peraí, eu tô com Mirror Coach ou Magic Coach? Que eu já tenho... Eu tô com Mirror Coach, não tô? Isso, isso mesmo, eu não tô com Magic Coach, tô com Mirror. Então, beleza. Heracross tem uma alta chance de dar um Sweep aqui. Eu vou começar com o Chocon pra ser topar o EBS, porque ele não tem nada contra o EBS. E se ele tentar dar Taunt com o Cobalion, eu tenho a minha Mental Herb. Exato. Aqui eu vou dobrar no Heracross. Ele vai ser topar o Rocks, óbvio. O bom é que, mano, os meus bons principais não sofrem com o Rocks, basicamente. Não sofrem. Então, ô rapaz, aí sim, mano. Se não fosse o Toxicroak, já era GG, mano. Já era GG, basicamente. Se não, ele vai dar um Golpe Fighting aqui agora. Ele não vai dar Golpe Poison, vai? Olha, na dúvida, eu vou dobrar na Galvantula, porque ela, em quase menos, faz alguma coisa. Ok, Dream Punch, vou dar Thunder, 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 Thunder Cats, pra se mexer da Dana em alguma coisa. Porque, também, deu Dream Punch, mas ele realmente não queria arriscar perder o Heracross, mano. Não queria arriscar ou perder o Heracross. Porque, mano, o Heracross é, sim, gente, muito bom. Muito bom. Bem, Scizor. Bullet Punch, porque pro Keldrion eu tenho a Araquanid. Apesar... Ok, com o Keldrion. Então, eu vou dar Bullet Punch nele também, só pra enfraquecer. Pô... Eu só quero enfraquecer... Não, eu vou guardar isso por causa do Terracion. Então, vai ser o seguinte, eu vou Shuckle, porque se ele quer Keldrion, é... McPunch. Eu vou dar no Koff, no Flash dele. Dar Stealth Rock. Uhum. Eu vou dar... Ah, não deu tempo de dar Encore. Vou Volcarona, vou clicar que ele sai aqui, básico. Sim, padrão mesmo que eu disse, sim. Eu poderia dar Cover Denso, mas... Eu não quero arriscar... Nossa, ainda foi um crítico. Eu não quero arriscar. Simplesmente, eu não quero arriscar. E, cara, se ele não tomar cuidado aqui, mano, é Sweep de Volcarona, véi. Bem, e o Keldrion? Ah, ele é Scar... Ele é Scarf, ok. Então, mano, acabou. Acabou. Quero ver a entrada que ele tem pra Close Combat agora. Um, dois, três. Acabou. Porque, apesar de que se você for... Ele não vai ser Double Scarf, vai? Não. Ainda peguei um crítico e GG. Mano, é o que eu falei, mano. Heracross, Scarf, Moxie é muito bom, mano. É muito bom, meu pai. Cara, eu sinto saudade desses insetos, véi. E é GG, mano. Basicamente é GG, porque... O Shifu é gone. É o que eu falei, mano. O Hebs é broken. Mas se o cara tiver alguma maneira de dar Hebs a alguma, assim, eu não tenho como contratar e atacar o Hebs, basicamente. Bem. Mono Steel, que não tem nada contra a minha Volcarona, basicamente. Hum. Eu vou começar com Seasor, porque... Pelo Torn, eu vou dar Super Power direto. Porque eu sou Banned. Exato. Ele tem Hebs, mas... Também tudo bem. Provavelmente ele vai pro AES agora, então eu vou Shuckle. Mano, vencer Mono Steel de Mono Bug é difícil. Vou dar Stick Web. Baixer. Eu vou dar Encore, pra caso ele queira ser topar. Hum. Aqui eu vou Carona, porque se ele quiser ir Excadrill, ele vai tomar um golpe, basicamente. O Pronto, que eu tô suspeitando que ele é Hit Proof, com... Cara, eu vou dar Fear Dance direto. Normalmente não caia com SPDF nisso. E, mano, se Fear Dance começar a aumentar meu Special... Nossa, ainda peguei um... Hoje eu tô nos críticos nervosos, bicho. Cara, é meio estranho ele entrar com a X Slash direto, assim, mano. Realmente é estranho. Eu vou... Eu vou orar com a Nid. Ele vai dar... Nossa! Ok, eu vou dar... É o Liquidation. Ok. Eu acho que ele vai se sentir motivado. Eu queria muito, né? Eu vou dar Lich Life, por causa do Fall of Torn. Eu espero que pelo menos seja o jeito que eu. Nossa, eu errei feio, mas... Eu errei rude. Eu vou Shuckle. Tóxic. Cara, eu tô querendo atrair o Drill, mano. Eu tô querendo atrair esse Drill. Uhum. Mais um Liquidation. Uhum. Ok. É o dano que eu precisava pra me envoar o Corona. Tá bom. Acabou. Bem, não acabou, mas... Basicamente, eu não tenho por que se retupar aqui. Simplesmente isso. Porque ele sabe que eu ia tentar se retupar. Então, não tem motivo aparente. Porque mesmo se a escadrinha dele for Scarfield Speedo com a Web. Você, eu também não vou arriscar. Eu sei que você é Hitproof. Rockslide. Cara, é meio... Mano, eu vou caralhando um dos mons mais utilizados. É óbvio que eu sei que você vai ser o Hitproof, basicamente. E enquanto eu tiver o... Heracross. Eu acho que eu já posso ir pro jogo de Heracross, né, mano? Por causa do Pose Combat. Eu vou dobrar no Heracross, que eu acho que ele vai dar Protect. Beleza. Eu só quero pegar o Mox, basicamente. Um. É, Heracross, meu chapa. Eu tenho que tomar cuidado com o Byshack, mano. Seria bom ele entrar com o Byshack aqui direto. Mas se ele entrar... Opa, beleza. Puta, mas ele tá mais dois, hein. Hum. Será que eu tenho chance de perder com o Byshack, mano? Eu vou Scissor. Sucker Punch. Ele sabe que eu tenho Super Power. Eu vou dar pra fazer Punch, porque... Por causa que eu quero... Por causa que eu quero... Dar fail no... No Sucker Punch dele. Cara, eu posso perder real pra esse Byshack, mano. Porque eu enfraqueci o Heracross. Ok, isso não foi muito esperto. Realmente, não foi muito esperto. Mano, a minha vantagem... Não deu pra ficar o Bullet Punch. É um 50x50. Eu joguei mal contra o Byshack, mano. Cara, eu tenho quase certeza que mais dois. Só que a Punch mata a Volcarona, velho. Aí vai ficar... Aquele jogo de se tupa ou não se tupa. Porque eu ainda não... Ainda não se tupei com a Volcarona. Quer dizer... Byshack... Ou Sword Dance... Contra o... Volcarona. Ou Criber Dance. O Sucker Punch já dá a Munch. Já arranca... Eu sei se ele torcer pra ele não ser, tá ligado? Quer ver. Heracross. É, ele ganha basicamente clicando no... Ele ganha clicando no Sucker Punch. Não, 50x60. Mas eu queria que... Hum... Pfff. Vai. Se eu entrar na Vox, eu vou... Eu vou dar ruim. Bullet Punch... Mais um... Eu já sei. Eu vou... Eu vou querer forçar os 50x50. Eu quero forçar os 50x50. Hum... Deixa eu ver. Vamos ver que eu acabei de pão de novo. Onde é que é? Tipo... Mas... Peguei ele, peguei ele, mano. Peguei ele. Peguei ele. É o que eu falei. Eu queria forçar os 50x50. Porque... De qualquer maneira... Bronzong... Eu vou continuar clicando na... Não. Scissor é o... É o Incon. Ele pode tentar clicar na Rock Slide aqui agora, né mano? Será que vale a pena abrir mão do... Cara... Eu vou... Eu vou riscar o Heracross. Eu sei que é meio... Putz, ele errou o Rock Slide. Não, beleza. Se eu enfraquecer esse Bronzong... Isso. Hum. Fear of Dance. Hum. Cara, eu tenho que jogar o Fina do Fina aqui, velho. Eu vou dar um Keeper Dance... Ah, ele me pegou. Droga. Ele me pegou. Agora eu não... Literalmente não ganho. Boa. A partida foi acirrada. Se eu tivesse clicado Fear of Dance... Mas se eu tivesse dado o Sacred Point, ele me matava. Era um 50 e 50, basicamente. Era um 50 e 50, ó. Eu perdi, mas... Cara... Eu peguei ele em um e ele me pegou no outro. Porque realmente... O meu eu vai ter enfraquecido o Heracross, mano. Mas tudo bem. Aqui nós temos um time que basicamente... Minha Gavantula entra, fala oi... E dá 6-0. Porque é na boa, mano. Eu tenho um Thunder, basicamente. Storm... Ok. Isso é mais rápido. Tá de mim. Vai ao com a Nid. Meteor... Oh, não. Mentira. Putz, mas... Cara... Esses... Vou na Mirror Vault. Porque ela vai ter Thunder Vault, obviamente. Mirror Vault. E não... Isso arrancou isso? Sério? Pô, mano. Thunder Vault... Aí também é meio... É bem droga, né, mano. É bem droga, vou ser sincero. Enquanto a gente vai lá com a Nid, mano. Tô suave, mano. Tô suave. Pede pro... Eu poderia tentar dar Warcane, mas... Vou tentar dar Warcane. Pra acabar lá com a chuva. Exato. Cara, olha... Charpedão da massa. Aqui, lá... Lá se vai Shuckle. Eu vou dar Incor. Dependendo do golpe que ele der. Ok. Liquidation. Cara, isso é mau. Na verdade, nem tanto, né. Porque eu tenho... Eu... A minha Galvântula é... É... É Sesh, basicamente. Então, tipo... Whatever. Literalmente, whatever. Tem que tomar cuidado com o Pax, mano. Pax, Helm. Ah, não. Mas eu tenho o Volcarona. Aqui eu vou... Mara com a Nid, simplesmente. Porque ela não faz mais nada. Vou dar uma Elite lá. Hum... Errou, Hurricane. Pô, mas o cara também tá errando os ataques. É meio besta, né, mano. Porque... Pô, bicho. 295. Hum... O Heracross. Eu quero clicar de Quake pra pegar o Pax... Ah, come on. Mano, lá se vai meus predicts... Top, hein, mano. Top. Ô, rapaz. Ok. Ah, ele tem aquajete. Não, beleza. Vou dar bullet punch. Cara, era só o Heracross, mano. Come on. Agora eu tenho aqui o Volcarona. E minha Volcarona não tem Roast. Ok. Mano, ele é Stockpile o quê? Raze? Vou começar a dar Psychic aqui agora. Ah, come on. Ele não é esse set de Pax, mano. Ele realmente é esse set de Pax, mano. Putz, você me apegou crítico. Ai, ele me apegou crítico. Errou. Ai, velho. Errou. Nossa, ainda peguei o Burn. Mas... Mas... Ele errou, mano. Mas... Errou. Errou feio. Errou um good, velho. Mano, essa foi a maior sequência de hacks que eu dei em alguém, velho. Psychic crítico. Mas Flame Body. Vem, é... Aqui os hacks estão intensos. Bora mais uma, mano. Porque deu pena essa banda. Deu pena, velho. Olha, outro mano Bug. Dessa vez... Sem Shuckle. E com Coverdance. Escolipe. Oh, escolhi pedida da hora, mano. Ou Shuckle. Porque rocks, mas... Webs é kill, basicamente. Rebomb. Na Stealth Rock. Aquele negócio. Webs com webs. Não, webs, basicamente. A menos que aí tenha um time inteiro. Tipo, Rock Helmet, tá ligado? Quer dizer... Rebdator Boots. Não vai todo mundo jogar com esse P igual, mano. Scizor. Eu vou aumentar e vou dar knockoff nisso. E jogo é bem dispensável. Vamos ser sinceros, né? Cara, entro com vocês. Ah, vou dar um... Eu vou dar um... Vou dar um U-Turning aqui. Life Orb. Hum... E ele não tem hora com a Nidia também. Toda vez que minha hora com a Nidia entrar, vai dar um trabalhão. Thunder. Ok. Eu vou guardar o Shuckle de saque, basicamente. Eu lembro se elétrico bug resiste a bug. Whatever. Vamos tentar. É, não resiste. Agora não é só menos que não resiste. Provavelmente ele vai tentar Scaliped, mano. Scaliped não é tão uma ameaça enquanto eu tiver Scizor. Contando que eu dei algum daninho nele... É. O webs fez esse trabalho. Mano. É Thunder. De uma galvântula. Come on, velho. Tudo bem. Se tem Sordidência, você acha também da Nerdquake, Hogslide. Mas... Cara, não. Scarf. Beleza. Isso é mal. Muito mal. Scissor. Bulletpunch. Putz, mas errou. Errou feio, errou rude. E avocadona é revider boots, porque todo mundo usa isso. Eu vou orar com a Nidia, porque é o meu único check pra isso. É verdade. Eu tenho Rock dele não. Scissor. Cara, Scissor não vai aguentar isso tão bem assim, né, mano. A menos que você seja o típico Scissor Ballet Punch. Quer dizer, Scissor Dense Lush, na verdade. Vou tentar dar uma KOF, ok. Bem, minha Alvocarona. Eu vou dar o Fury Dance agora. Crítico. Cara, eu usei não sei quantas vezes Fury Dance aqui. E nada, velho. Eu não peguei um aumento do Special Attack. Mano, olha a minha Special Deaths. Vamos ver se é o Lux do Rank, hein. Burn? Nope. Oh, tá fraquinho essa Alvocarona aí, hein, mano. Olha aí, mano. Ainda errou o Stansport. Putz. Oh, tá triste a situação do cara aí, mãe, mano. E mesmo que ele se tivesse missado ou acertado o Stunhead, ainda ia ser um 50,50 quanto o meu Heracross. Então, de qualquer... Apesar que ele tava na webs. Mas a Scarf aumenta em um ponto. Ah, whatever. Bora pra mais uma. É... O que eu falei, mano? Mano, o bug realmente tá da hora. Só pedir aquele 50,50 contra o Mono Steel. Porque se eu clico no Fury Dance, eu ganho ali, velho. Eu ganho. O cara realmente... É questão de 50,50. Às vezes você tem sorte no 50,50. Às vezes não. São coisas que acontecem. Mano, o Dark? Que delícia. Hum. Cara, pior que eu não curto você topar webs contra a Baixer. Realmente não. Galvantula. Pra tentar... Você é fake out? Você ainda é fraco contra bug buzz. Exato. Você ainda é fraco contra bug buzz, parça. E cara, tipo... Hum... O Chifo. Se ele for Bender... Thunder... Você só vai deixar o meu Choco se topar, mano. E eu vou dar Steakweb aqui só pra se topar mesmo. Porque você vai se matar comigo mesmo. Então, tipo... Tipo, whatever. Provavelmente ele vai... Mendoz. Eu vou dar um Stoney Edge. Ok. É a maldição. Mais um Stoney Edge. Ok. Ele tá devolvendo. Tá devolvendo. Tudo que eu errei... Tá sendo devolvido. Era com a Nidhi. Porque ela é a minha única entrada... Ah... Basicamente Fire. Eu vou dar um Toxic nisso. Nossa, que susto. Eu achei que era tipo... Um Rankar horrorista, tá ligado? Eu vou Shuckle. E eu turn. Se ele é Hydraven. Eu encorre nisso. Se ele... Não. Vai lá. Você não tem a escolha. Ou você vai me atacar. Ou não vai dar. Basicamente. Aqui eu vou orar com a Nidhi. Porque eu tenho o Lich Life. E não vai arrancar... Pelo menos que ele pode flinchar. Não, eu já falei a palavra proibida. Eu falei a palavra proibida. Falei. Foi dito. Foi dito a palavra proibida. Ela não me deu Toxic. Deu aí. Eu turn. Eu falo por ele. Ok. Eu vou arriscar uns Fury Dance aleatório. Pra saber qual que vai ser a resposta dela. A resposta é em Cinderor. Ok. Hum. Stealth Rock. Também Stealth Rock, né? E... Bem, mano. Ah, agora eu acho que... Como é subs no Hydrago, eu já sei que ele não é Scarf. Nossa, ele só vai me dar buff, basicamente. GG. Cabo. Heracruz acaba com isso. Cara, o que eu falei, mano. Heracruz é muito bom, velho. Porque... Só se ele for Scarf. Mas não é. Então... GG aí, mano. Mas... Cara, mano. Heracruz é muito... Monobug, sim, gente. É fantástico. Eu sinto falta. Mano, só falta um Mega Pinscher, velho. Sinto falta do Mega Pinscher e do Armaldo, velho. Cara, Mega Pinscher também era fantástico. Sua desdensa, velho. Cara, eu fico feliz de poder usar Monobug e Totoo. Cara, na... Se eu não me engano, na... Na sétima geração, Eu cheguei a chegar uma vez... Eu cheguei a chegar. Eu cheguei ao Top 10. Monotar... É que eu fiz em off. Eu não publiquei nada, não. Porque eu tava só na época de testes. Eu cheguei ao Top 10 com Monobug, Usando Mega Pinscher e Choice Band Scissor. Hum... Monopoison? Faz tempo que eu não enfrento Monopoison. E eu vou começar logo com a Heracross Pra fazer com mais com isso, Salezon. Falei, mano. É o que eu falei, mano. Eu quero saber se a primeira player Ele vai se pivotear no Wizzing. Se não, eu vou pegar totalmente desprevenido, mano. Eu tô em Key Ladder. 1.342. É. É bom pra ladeirar na Law Ladder. Peguei a primeira Key. Ok, mano. Tamo aí, é nóis. Valeu, falou. Vou a Shuckle. Porque o EBS is free now, mano. Apesar de que não. Isso aqui é Defog, né, mano. Vamos pra ser sério. Isso aqui é Defog. Eu vou dar Encore. Slowbron. Vou dar No Coffee. E Encore do Curse dele. Porque, tipo assim, eu tenho uma Volcarona. E ele não tem nenhum Dark. Tudo bem. Ele tem a... Cara, é melhor eu não ficar brincando com isso. Na boa. Melhor eu não ficar brincando com isso. Então, eu vou... O Heart Volcarona eu vou começar... Apesar de que ele é neutro contra Psychic, né. É melhor dar Fury Danse de qualquer maneira. Oh, rapaz. Esse é Book. Ok. Opa. Só se ele for Quick Draw. Ok, Quick Draw não ativou. Então. Tem aquele negócio de coisa que acontece, né, mano. Acontece. Scout e Lack. E Lack. Se você tentar sacrificar alguém... Pra ativar o Regenerator, não vai funfar. Não vai funfar. Scout. Eu vou dar mais um Psychic. Porque provavelmente esse Ganger é... E a GG. Cara, eu acho muito legal como algumas partidas... Mano, o Bug é muito instant win, velho. É o segundo 6-0... Não é 6-0, mas é o segundo cara que eu varro, basicamente. Ou com o Heracross, ou com a Volcarona. Mano, melhor trio. Scissor, Heracross e Volcarona pra Monobug, velho. Também. Arapanid ajudou. Galvão, Tula e Shuckle ajudaram também, mano. Mas... Cara, não tem... Não tem... Eu não tenho o que falar, mano. Volcarona, Scissor e Heracross. Eu adoro esse cara. Heracross em Bug. Pra mim, o melhor Scarfur que tem em Monobug é o Heracross, mano. Não tem nem compara... Pô, mano. Isso é que eu falo... Não é zoando com o meu oponente, não, cara. Mas, pô, mano. Cara, eu tenho um Scissor. E você tem um Monofairy. Digamos assim, que as coisas estão... Bem encaminhadas. Eu queria ser Tupac Hazards, porque... Nossa, lead perfeito. Já vou dropar um Thunder aqui, mano. Não vou dar Steak Vibe, porque ele vai Clefable. E provavelmente eu já sei qual que é o set. É Clefable. Babiri Berry com Flaming Tower. Eu já usei, porque na geração 6 ou 7... Eu não lembro. Era uma com que eu usei um Hyper Office com Mega de Ence. E ele levava muito 6-0 pra Mega... Pra Scissor e Mega Scissor. Cara, é... Ineceu... A escasse. Mega Scissor, se eu tupasse um Soldier de Ence, mano... Era... Acabou. GG, acabou. É... Como eu falei, Clefable. Não é Clefable? Eu vou arar com a Nid, porque eu posso clicar... Flaming Tower com uma certa... Facilidade. Flaming Tower não, Liquidation. Eu tô... Tô no Yano, mano. Tô no Yano. Tô no Yano mesmo, velho. Liquidation. O bom é que a minha... Araquanade, ela é bem SPDF. Então... E se é Cephalox, ele vai ter que, tipo... Defogar elas, então. E outra Lazing Gas. Então ela depara com o meu Waterbubble. O que é bem interessante no Wism... Essa habilidade. Eu vou Galvontla de novo... Pra dropar Thundraux, basicamente. É verdade. Ele tem o Neutral Lazing Gas. Então ele... Evita que o meu... Ele... O meu Araquanade, ele pode ser queimado, sim. Caramba, velho. É... Mano, genial. 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 Porque o time dele não leva muito contra a Ground. Apesar de que um... Choice Vendor de Quake contra o time dele é... É bem brabo, né, mano? Nossa, deixando enfraquecer o Wism. Que delícia. Vou dropar mais um Thunder. Isso vai importar na hora de eu... Paralise? Cara... É aquele negócio. Eu vou entrar com a minha Volcarona aqui agora, mano? E... Tipo... Entradas? Ah, mas ele tem o Primarina. Não sei o que, não sei o que lá. Ô, aumenta esse Feche Ataque aí, por favor. Você só aumentou uma vez que eu vi. Aumenta aí agora. Por favor, por favor, por favor. Não. Isso aqui é importante, né, mano? Ok. Xanoclau. Ele pega logo de Primo Crítico. Eu vou Shuckle, porque Shuckle... Ele vai... Eu não quero perder a Volcarona agora. Porque... Ela é boa contra o time dele. A Volcarona realmente é boa contra o time dele. E... Eu quero entrar meio que livre num Wism. Num... Green Snau, simplesmente, pra espalhar dano. Então... Eu vou deixar ele se basicamente se matar na... Se matar na Life Orb. Stealth Rock. Agora, o time dele... O que pode motivar ele a basicamente ser... Da Defog, né? Porque, sendo sincero, mano. O time dele tá numa situação muito pior que a minha. Quer dizer, não tanto. Porque ele tem... A Clefie eu vou deitar e me passa. Mas eu só quero que ele entre... Mano, se ele entrar com a Clefie... Eu só quero dar um... Knock off nela, mano. Porque assim... Eu tiro a Babiri Berry... Eu acho que é a Babiri Berry, né, mano? Eu tô guardando o meu Scissor, porque... Cara, o meu Scissor é uma 1-incon... Muito hard, mano. Muito hard. Eu não lembro se Prankster... Eu não lembro se Prankster basa... Passa... Bullet Punch... Not a Prankster... É... O Dark Types era imune... Perfeito... Perfeito... Aguenta, Shuckle... Tira pra Beary Berry... Tira pra Beary Berry... É a Life Orb? What the fuck? Baby, what the fuck? Bem, eu vou apertar essa oportunidade aqui... Pra dar aquele Fury Dance... Perfeito... Já tá na range que eu queria... Flame Power... E... Caramba... Amostra... Amostra... 1... E eu dei um Bridge na frente do Grinslow... Agora é a Araucanid, basicamente... Hydro Pump... Não, Tóxica... Perfeito... Perfeito... O melhor é porque eu ainda sou mais rápido... Então... Basicamente Liquidation... E se eu... É que ele não notou... Mas se eu Infecto isso fosse a Primarina... Mesmo na força do Tóxica... Cara, deixa eu ver... É porque a Primarina não é muito de aguentar... Seizor... Ou... What the fuck? Cadê o set em raiz de Choice Band, mano? Mano... A Type Bill que faz Sage? What the fuck? Mano... Despecha de Defensa e Seizor... Mano, cadê o Seizor raiz, mano? Cadê, mano? What the fuck? Não, eu Tô ligado que já tinha aquele set do Seizor... Que ele era... Despecha de Defensa, mas era Mega, tá ligado? Contra... Primalina... Choice Specs... 68%... 81%... Quanto que ela tá... Na range... Então, mano... Goodbye... A menos que o Seyaracross seja... Seu... Seu... Green Snow seja mito pra caramba, véi... Cara, é um Choice Band de Seizor... O crítico não importou, não importou, mas não importou... E eu tenho um Priority contra o Prankster dele... Porque se ambos os ataques da Priority, entra a Speed... Então... Seizor tá mais... Tá mais rápido no caso da webs, basicamente... Green Snow... Green... Não sei se eu ia ver Green, não, pô... Como é que escreve essa porra? Green... Snow... Dois Greens... Ah, é Safe... Guchau... Vaza... Exato... Crítico não importou, mais uma vez... É incrível o Double Crit, mas não importou... Eu vou até dropar aqui... Old... Talvez tenha importado, se ele fosse Lendário... Ah, whatever... Não, 88%... Ao menos se ele fosse Maxi... Eu nunca vi um Green Snow Maxi, deve, na minha vida, véi... Nunca, sério... Eu não vou dropar, porque eu já sei que é win, basicamente, aqui... Guardar o color Mama e... É... E o Easy Mama... É o que eu falei pra vocês, mano... Eu não precisei jogar com muito esforço... Porque era... Enquanto você... Mano... Mono Fairy já era... Já era meio ruimzinho, véi... Agora, com volta de Scissor, mano... Eu não me arrisco a jogar de Mono Fairy, mas nem flascando... Nem... Nem, mano... Porque, véio... Sério, mano... Eu odiaria estar jogando de Mono Fairy... E... Caia um Scissor comigo, véi... Eu odiaria, véi... Porque se bem que Scissor fala... Scissor... Ah, Mono Fairy... Ai, morri... Basicamente é isso, mano... Eu acho que o cara vai me segurar aqui, né... O cara simplesmente for feito... Então é isso... Cara, Mono Bug... Recomendo... Recomendo pra quem tá no início aí, mano... É o que eu falei... Mano, eu vou ladrar e fácil aqui, mano... Ladrar e fácil... E... Provavelmente amanhã eu vou ladrar também... Então é isso... Porque o Mono... Mano... É... É porque simplesmente, mano... Eu... É basicamente... Eu tenho experiência com Mono Bug... Eu sempre joguei de Mono Bug... Desde a geração 6... Quando saíram as Megas... Pá... Mega... Mega... Primeiro Mega Scissor... Não, Mega Scissor foi no Horas, não foi? Não, Mono Bug na geração 6 era bem semelhante... Cara... Eu sei que o Mega Prince foi em Horas... Eu posso estar falando bosta, mas... Deixa eu abrir uma nova guia aqui pra... Eu não lembro se o Mega Scissor é de XY... O Scissor... Eu realmente não lembro, velho... Scissor... Mega Scissor... Foi introduzido em Horas do Mega Scissor? Cadê? Na 6ª geração... Não, mas dá pra... É... Eu quero saber se ele é... Horas... Scissor It... Mega Scissor... Eu não... Cara, realmente eu tô adiante de seguir, mas eu não lembro, velho... Foi em XY ou foi em Horas, velho? Mega Scissor... Cadê? Mega, Mega, Mega... Eu já sei... Mega Scissor... XY... Não lembro se o Mega Scissor... É, realmente... Ele era do... Do... Pokémon XY... Mega Scissor... Então é basicamente isso... O meu primeiro bug foi o do Mega Scissor... E o do... Do Horas com o Mega Pincer... Mano... Cadê? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu vou anotar... É... 1387 foi mais... Foi mais sério do que eu imaginei em um episódio só... Então é isso... Espero que vocês gostaram... Gostou nos deixe de vocês... Pode ver demais quando eu não aparecer... E a gente tem a minha ação... É isso... Eu vou ficando por aqui... E é um ótimo dia! Tchau, tchau!